Ela terminou comigo faz um mês se arrependeu Pish, fudeu, fudeu, fudeu Já tava em outra bala das amigas que quer eu Pish, fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu Refuga na dona de casa, vou atrás das botas Quero cachorrada Que hoje é tia de balada, com as botas de graça Então, é tia dona de casa Refuga na dona de casa, vou atrás das botas Quero cachorrada Que hoje é tia de balada, com as botas de graça É tia dona de casa Refuga na dona de casa, vou atrás das botas Quero cachorrada Que hoje é tia de balada, com as botas de graça É tia dona de casa Ela terminou comigo, faz um mês se arrependeu Pish, fudeu, fudeu, fudeu Já tava em outra balada, com as amigas que quer eu Pish, fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu Elas vão provar, foi do gosto que tu perdeu Refuga na dona de casa, vou atrás das botas Quero cachorrada Que hoje é tia de balada, com as botas de graça Então, é tia dona de casa Refuga na dona de casa, vou atrás das botas Quero cachorrada Que hoje é tia de balada, com as botas de graça É tia dona de casa Refuga na dona de casa, vou atrás das botas Quero cachorrada Que hoje é tia de balada, com as botas de graça É tia dona de casa Refuga na dona de casa, vou atrás das botas Quero cachorrada Que hoje é tia de balada, com as botas de graça É o Diga Pereira, Orginal